Oi, lindas! Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês de como é que foi o módulo 2 da minha pós-graduação em enfermagem estética no Nepuga. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, fica ligadinho comigo. Bom, gente, então, o módulo 2 da faculdade foi falando sobre as eletroterapias, tá? Então, a professora explicou para a gente sobre todas as eletroterapias usadas na estética, tá? A gente falou um pouquinho sobre mutação, sobre radiofrequência, sobre criolipólise, criofrequência, sobre as microcorrentes. Então, a gente aprendeu, assim, uma série de procedimentos usados na estética. Aprendemos qual é a indicação de cada tipo de procedimento, quais que são melhores para gordura localizada, para flacidez, para fortalecimento muscular. Foi uma aula muito legal e aí a gente teve todos os equipamentos disponíveis para a gente, para poder estar praticando uns nos outros, tá bom? E no segundo dia, que foi o domingo, a gente também recebeu pacientes para poder estar fazendo os protocolos. Então, gente, foi muito legal. Eu gravei vários videozinhos durante a aula e vou deixar passando aí nesse vídeo para vocês, para vocês verem quais equipamentos que a Nepuga oferece para a gente poder estudar, tá? Tá bom? E tudo aí o que a gente fez durante esses dois dias de aula. E também vou mostrar para vocês aqui no meu computador como é que é o material online que a gente tem, tá? Vou mostrar para vocês aqui toda a parte teórica, vídeos, como é que funciona aqui a parte do EAD do Nepuga. Então, fique ligadinho aí que agora eu vou filmar aqui a tela do computador para vocês. Bom, gente, então aqui é o site, tá? Da faculdade. Vou clicar aqui nesse botãozinho onde está o meu nome e vou clicar aqui no painel, aí vou procurar aqui a aula, tá? De eletroterapia. Vou clicar aqui nela para vocês. Aí aqui, ó, a gente consegue ver todas as aulas, ó. Aula 1, ultrassom. Aí a gente clica aqui e tem um vídeo explicando, tá? Sobre o ultrassom. Olá, vamos iniciar nossa aula de eletroterapia. Aula 1, ultrassom. O ultrassom é um recurso terapêutico que produz... Tá vendo, gente? Aí a aula vai explicar tudinho sobre o ultrassom. Aí aqui tem os materiais de apoio que a gente vê vídeos de como que usa o equipamento, tá? Vídeo aqui, ó, de professoras explicando como é que usa o ultrassom na estética. Os tipos de ultrassom que tem, tá? Como é que mexe nos equipamentos. Nesses materiais a gente tem explicando minimamente os detalhes, tá vendo? Os aparelhos por trás, o tipo de energia que usa para ligar o equipamento. Tudinho a gente aprende, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para ver a outra parte, peraí. Então, aí além da parte de vídeo, a gente também tem o material escrito, tá vendo, ó? Aqui é todo o material escrito que a gente pode imprimir para poder estar estudando, ó. É bem legal, bem completo o material do Nepuga, tá? Além disso, ó, aí tem, ó, eletroporrentes, eletroterapias, ó, tá vendo? Radiofrequência, foi tudo que a gente estudou nessa aula, ó, criolipólise, ó. Aí todos eles têm o, ó, o material de apoio aqui. Aí, o que que acontece? O Nepuga, ele disponibiliza o material escrito 15 dias antes da aula presencial. Então, a gente vem aqui, assiste todo o material, lê, estuda bastante para poder, quando chegar na aula, conseguir entender o que o professor está explicando e tirar as nossas dúvidas. Isso é bem legal. Aí, no final de cada matéria, tem um exercício teste, olha, que a gente clica para fazer. Ele não vai deixar eu... Ah, eu acho que vai deixar assim, ó. Vai deixar eu abrir. A prova que eu não consegui abrir mais de uma vez. Aí, aqui tem o exercício teste, ó, as questões. Aí, você marca aqui as questões e depois que você selecionar todas as questões, as respostas, você envia. E aí, no final, ele te dá as respostas do que você acertou, o que você errou. E depois que você faz o teste, tem também a prova. A prova, ela é liberada... É que eu já fiz a prova, tá, gente? E aí, não está aparecendo aqui para mim. Mas a prova, ela é sempre liberada no portal um dia depois da aula presencial. E aí, a gente tem 15 dias para poder fazer a prova, tá bom? E a média é 7. Então, além da prova, tem também a avaliação do professor na sala de aula, tá? Ele vai dar uma nota para a gente de acordo com o nosso desenvolvimento prático na sala, tá bom? E aí, a média tem que ser 7, tá? Se não atingir a média 7, tem que refazer a matéria. Então, é isso, gente. Esse é o portal, tá? Aqui tem escrito todas, ó, as matérias que eu vou ter no curso, ó. Procedimentos injetáveis, laser, ozonioterapia, nutrição estética, procedimentos injetáveis 2, mesoterapia intradermo, farmacologia, eletroterapia, anatomofisiologia, estética facial, semiologia, avaliação, tá? Tem várias matérias. E tem mais, tá? Essas daqui são só algumas. Ainda não estão aparecendo todas aqui para mim. Então, gente, esse foi um pouquinho do portal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Sobre a minha pós-graduação, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Agora, fiquem aí com as imagens, os videozinhos que eu gravei durante a aula desse módulo. Um grande beijo, fiquem com Deus. 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 Um grande beijo, fiquem com Deus.